Olá galera, queria agradecer lá a Renata e o Márcio da NRP, gravações industriais, ao seu irmão Daniel também da Rossi lá, pessoal da Rossi Arganz, muito obrigado pelos carimbos, pessoal, eles fabricam esses carimbos aqui, da Catuá Logo, esse aqui é para prensa, certo? Esse aqui é para usar nessas prensas de bancada ali e esse aqui na marreta, esse aqui para usar na marreta, então eu queria agradecer de coração a Renata, o Márcio, que Deus esteja abençoando a empresa deles, a NRP, gravações industriais, para você que tem cutelaria, quer gravar em aço, você quer gravar em material duro, que é a tua marca, cuteleiros, espadeiros, quem quiser fazer ali a sua marca, contate a NRP, e aqui a qualidade e tecnologia, eles têm 40 anos no mercado, galera, eles têm como cliente a Taurus, a CBC, anota o número aí do ATS, 519-9116-6758, carimbos para lâmina, para couro, você fala com o Márcio ou com a Renata, beleza? Tem no Face eles também aqui, e tem eles também no Insta, dá um foco aí, olha os trabalhos deles aqui, tudo isso aqui é carimbo igual esse aqui, que tem a logo, beleza? Valeu galera, obrigado!